Oi pessoal, meu nome é Fábio e recentemente eu tive um problema com o aplicativo Strava. Eu tenho esse celular Asus Zenfone, olha a capinha do Correira Viver, dá pra ver? Correira Viver... E vamos lá, mostrar o problema do Strava. Vou tentar mostrar no zoom aqui. Ele inicializa o Strava e... opa, opa, vai começar, vai começar? Vamos, vamos. Deu pau. Ele só aparece essa tela inicial e... sai. Vou mostrar no detalhe aí pra ter uma ideia mais detalhada, mais precisa. Bom, reproduzindo novamente aí no detalhe da tela Strava. Ou Strava. Ele fica nessa telinha, nada nessa mão, nada nessa mão, cai fora, certo? Então o primeiro passo é vir aqui no Play Store do Google. Vamos lá, Play Store. Vamos ver, ó. Já tá atualizado, né? Se ele tivesse uma atualização, ele ia vir aqui atualizar. Vou dar um exemplo. Aqui, o Endomodo, por exemplo, ele tá desatualizado. Então eu viria aqui, clicaria atualizar e mandaria atualizar pra ver se tem uma versão mais atualizada corrigida, certo? Não é o caso do Strava. Segundo passo... Vem aqui em Apps... Seleção Strava... E eu vim aqui limpar dados. Porque pode ser que tenha algum dado corrompido, certo? Aí vem novamente aqui, vamos ver se tem algum comportamento diferente. Nada aqui, nada aqui, nada... Saiu, certo? Então, o que que eu fiz? Uma pesquisa na internet. Vamos abrir o site, só um minutinho. Então, esse aqui é o site de suporte do Strava. E ele falando de problemas no Zenfone, né? As do Zenfone Android. E falando várias coisas, vou deixar o link pra esse site, pra esse questionamento, ok? Aí na descrição do vídeo, se você quiser dar uma olhada, se você tá passando por essa situação, vai lá e dá um maisinho, alguma coisa assim, pra saber que tem mais gente com esse tipo de problema. Pode colocar um comentário aí. E... E aqui ele dá uma solução, que é voltar a versão do Strava pra uma versão onde não dava esse tipo de erro. E vamos fazer isso, né? Vamos ver o que que ele faz. Ele vai lá no Dropbox, pega um APK, né? Vamos ver o que que ele faz. Ok. Abrir. Ah, aí ó. Instalação bloqueada. Por quê? Porque não tem permissão de instalar fontes desconhecidas, certo? Então, vamos lá... Fontes desconhecidas, ligar, ok, certo? Vamos de novo. Deseja instalar uma atualização? Instalação. Procrativa não foi instalada. Que beleza. Este. Vamos desinstalar. Deseja desinstalar? Sim! Desinstalação concluída. Deseja instalar? Sim. Próximo. Instalar. Instalação. Instalado. Legal. Abrir. Strava. Agora vai, agora vai. Vamos, vamos. Ah, garota. Aí sim, hein? Já é membro. Já sou membro. Eee. Agora vai, agora vai. Beleza. Aí sim, hein? Aí o Strava voltou a funcionar. Beleza, vamos ver se dá pra criar uma publicação. Não, não dá pra eu criar uma publicação. É uma versão bem antiga, né? Do Strava. Não tem os recursos mais recentes, mas pelo menos eu consigo ver a linha do tempo, Dark Kudos, etc, etc. Ver minhas atividades aqui. Meus clubes. Ver as configurações. Eu não uso o Strava pra registrar a atividade. Mas eu uso o Garmin e sincronizo no Strava, no Runkeeper, no Endomondo. Então eu não uso o Strava pra gravar a atividade. Mas quem usa aí tem o Asus Zenfone ou algum outro celular que tá com esse tipo de problema pode ter essa solução aí de instalar uma versão anterior até que eles resolvam o problema. Então eu vou deixar o link lá pro... Vamos ver se é... Deve ser isso aqui. Pra esse site de suporte do Strava em inglês. Você pode deixar seu comentário lá no final. Eu vou deixar o comentário com as minhas configurações. Dizer que funcionou essa opção de voltar a versão, mas que não tem os recursos mais atuais, certo? Então eu recomendo que você entre e dê um maisinho aqui. Eu já dei. Pra dizer que tem o mesmo problema. E deixa abaixo seu comentário se você tem esse tipo de problema. Certo? Espero que tenha ajudado. Dá um joinha aí se te ajudou. Compartilha esse vídeo com seus colegas que possam ter esse tipo de problema. Aí, antes que eu me esqueça. Aviso importante. Se você colocar pra atualizar o Strava, obviamente ele vai pegar a versão mais recente e vai dar pau de novo. A não ser que eles avisem que já tá resolvido esse tipo de problema. Beleza? Então, é isso aí. Compartilha esse vídeo com seus amigos que podem ter esse mesmo problema aí. E dá um joinha, se inscreva no canal e a gente se vê por aí. Um abraço!